Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Comprou a CNN Brasil 100% agora o Banco Inter é detentora da CNN Brasil É isso mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira Nossa, eu assisto todos os dias Eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum De janeiro para cá e a gente está no começo do ano Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum Tem um do Safra para vir também E a Cereja do Bolo chegou essa semana O C6 Black Estou também seguindo as estratégias dele Eu consegui de movimentação de conta Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial Mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil O Carbon Master K Black Valeu aí, siga a estratégia do homem aí Que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele Valeu, tchau galera Gente, temos uma nota, vamos a ela então Rubens Menem passa a deter 100% da CNN Brasil O empresário Rubens Menem, controlador da MRV Engenharia do Banco Inter e da Log Comercial Properties Chegou a um acordo para comprar seu sócio minoritário da CNN Brasil O jornalista Douglas Tavolaro Douglas e o CEO da empresa está deixando a companhia Ele era o dono de 35% da emissora e está nos Estados Unidos tratando da aprovação do negócio junto à CNN O anúncio foi feito por volta do meio-dia aos funcionários da emissora E um novo CEO deve ser anunciado em breve O divórcio entre Rubens e Tavolaro, ex-chefe de jornalismo da Rede Record Do Bispedir Macedo Acontece no momento em que a CNN Brasil se consolidou como Uma alternativa ao jornalismo da Globo News E num momento de polarização extrema da política nacional A transação significa que um dos empresários mais bem-sucedidos do país Agora terá dois pés numa nova indústria em que os ativos têm trocado de mão com frequência Há dois anos, o empresário Fábio Carvalho, apoiado pelo BTG, comprou o editor em abril No fim de 2019, o próprio BTG comprou a revista Exame E mais recentemente, Chaim, que fez fortuna na educação Comprou três emissoras de TV e sete emissoras de rádio da Nova Brasil FM A CNN Brasil foi ao ar dia 15 de março de 2020 Com um business plan que previa um investimento de 100 milhões de dólares Ao longo de cinco anos Rubens já colocou uma parte substancial deste montante Mas apesar de um 2020 abaixo do esperado Graças à pandemia, não deve precisar fazer novos aportes Tem um importante anúncio para todos O jornalista Douglas Tavolaro deixa a presidência da CNN Brasil Tavolaro se dedicará a projetos editoriais nos Estados Unidos Ele também vendeu sua participação societária para a minha família Que passa a deter a totalidade capital da CNN Brasil Em uma transição de consenso e amigável O novo CEO será anunciado nas próximas semanas Além de manter os elevados padrões editoriais e éticos da empresa Ele também será responsável por liderar os investimentos em novas áreas E manter a trajetória de inovação e sucesso da CNN Para garantir uma transição perfeita Douglas e o novo CEO trabalharão juntos por um período de 90 dias Em nome de todos, eu gostaria de aproveitar para agradecer a Douglas E reafirma a importância que ele teve para a CNN Brasil Desde a concepção do projeto E por aí vai, tá? Então eles fazem um comentário aqui Porque o Banco Inter agora não está sozinho, né? O Banco Inter está aí junto com a MRV MRV, Banco Inter e agora CNN É, o dono aí desse grupo fortíssimo O Rubens Menem está poderoso, né? O cara manda e desmanda em construção Manda e desmanda em um banco digital E manda e desmanda em uma emissora de TV Eita! Pode crer que o Banco Inter vai crescer mais ainda, né? Agora tendo uma emissora onde eles poderão fazer divulgação em massa Sobre o banco digital e de graça, né? Tá aí o Banco Inter chegando e chegando Junto aí o Rubens Menem, dono da MRV É, dono do Banco Inter e agora da CNN Brasil Show de bola, hein? Tá aí para vocês que não sabiam Agora estão sabendo em primeira mão Dentro do nosso canal Cartões de Crédito do Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus! Fique com Deus!